Olha o João Pedro, que coisa mais linda dormindo na sua cadeirinha. Pra dormir é só assim mesmo, escutando sua musiquinha e balançando. Tem coisa mais gostosa que essa? Com a barriga cheia, né? Ah, sim, depois que mamou e muito. Ele tá com a barriga cheia e aí é só alegria. Tirar a soneca agora nas duas horas, aí sim.